Dança da Manivela Pergunta pra ela, meu amor Se a dança da Manivela ela tocou Dizendo que aqui tá quente Assim tá frio, muito quente Tá frio, aqui tá quente Tá frio, muito quente Tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Jove mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no ombro dela Jove mais um pouquinho Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da Manivela ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da Manivela ela tocou Dizendo que aqui tá quente Assim tá frio, muito quente Tá frio, tá quente Tá frio, muito quente Tá frio Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Jove mais um pouquinho Pega no rostinho dela Pega no peitinho dela Pega no ombro dela Jove mais um pouquinho Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da Manivela ela tocou Eu fui perguntar pra ela, meu amor Se a dança da Manivela ela tocou Se a dança da Manivela ela tocou Dizendo que aqui tá quente Assim tá frio, muito quente Tá frio, tá frio E tá frio, muito quente Pega no dedinho dela Pega no joelho dela Pega na coxinha dela Pega no ombro 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 dela Jove mais um pouquinho A dança da Manivela Pega no ombro dela Pode mudar Sobretudo Ao ninguém Pois é que aqui tá Quente Assim tá frio, muito quente Aqui! Aqui tá quente Tá frio, muito quente IDs Aqui! Aqui tá quente Aqui tá quente